É isso aí galera do AppTV, Hell City, estamos aí aqui, banda Oxin. É isso aí, seguinte, a banda ela tem mais ou menos dois anos, não é verdade? E tipo, aqui uma galera já teve várias bandas pra nas ideias daqui começar. Aí tipo, na verdade eu sempre quis tocar com esses caras. Eles tinham umas bandinhas de colégio, mó tosca, e eu falava Cara, eu quero tocar com esses caras, eu não sabia tocar porra nenhuma, sabe? Aí era o Ícaro e o Igor, eles sempre tocavam juntos, sempre, sempre. Aí eles conheceram o Cícero e tal, eu já conhecia o Ícaro que a gente estudava no mesmo colégio. E aí entrou o Levi, o Levi também estudava no nosso colégio também. E aí a gente começou a formular essa banda aqui, ó Oxin. Aí a gente colocou um hype, porque quem gritava antes era o Igor. Aí foi rindo esse erotão que entrou, era ruim pra burro, a gente não sabia gritar nada. Só esmungava, aí ele foi melhorando e tal. Aí a banda começou a ficar mais estruturada e aí tá no que tá hoje. A banda tá, nesse momento, gravando CD. Então a gente tá tendo um acompanhamento, um acompanhamento musical bem interessante. Isso é um acompanhamento profissional, que eu acho que é necessário em todas as bandas mesmo. E acho que a maior evolução da banda mesmo que teve foi nesse intervalo de, acho que uns seis... De seis a oito meses que a gente tá com produção, com pré-produção. Aquelas coisas de passar as músicas ali, tudo certinho. E a banda teve a evolução do caralho. Pra gente é um puta... Meu, é uma honra pra gente tocar no Grito do Rock de 2008. Maior evento integrado, independente, segundo quantas formações do mundo, velho. Olha só que animal, cara. Uma galera do caralho mesmo. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.